Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Fica aqui na área. Pessoal, hoje aqui, bora continuar com nossa série sobre isso aqui no canal, né? Eu consegui achar um addon, que é fácil a gente fazer para o Minecraft travar. Sabe que sempre tava com a Slag, né? O boneco parava ali, ficavam as telas paradas. Mas, esse addon tira tudo isso, porque a gente consegue mexer em várias coisas. Eu já vou aqui em outro vídeo, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês. Pra quem quiser saber o nome do addon, o addon se chama Bad Rock Timize. Acho que é isso, Bad Rock Timize. É Bad Rock Timize, isso mesmo. Então, bora pro vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like. Já se inscreva no canal, para receber vídeos que saem todos os dias aqui do canal. Tá, já deixa seu like, se inscreva, ative seu sininho, pois estão vindo vídeos todos os dias aqui no canal. Também... esqueci. Tá. Se você gostar de ter uma dúvida, curiosidade, quiser me mandar uma ruma, hack ou algum jogo, é só você colocar nos comentários. E então, bora pro vídeo. Ó, esse aqui é o nome, Bad Rock Timize. Tem mais, né? Tem mais, não sei. Aqui, ó. Aqui, ó. É só se vocês quiserem. Minecraft, addon, e colocar esse nome aqui, ó. Bad Rock Timize. Daí vai aparecer um vídeo lá. Vem algum aqui, tem um download. E aí eu... Tá aqui no canal explicando todas as configurações certinho pra vocês. Bom, já estamos aqui no nosso mundo. E é só eu que viu, mas tinha uma... Vela ali. Não sei, mas eu... Só sei que... Cadê o meu canal? Ah, é verdade. Agora que eu me lembrei. Ah, nós conseguimos um cavalinho. Que... Ele já está dormado, tá? Só tá meio chato aqui, né? Eu tenho que arrumar uma coisinha pra ele lá fora. Porque eu tenho que ver onde. Eu também tenho que arrumar as coisas, né? As coisinhas. Aqui, ó. Temos que colocar um pouco mais pra cá a nossa casa, né? Temos que colocar um pouco mais a nossa... A frente da nossa casa, essa partinha aqui, ó. Eu vou pegar um pouco... Não, quer saber? Já sei. Ao invés de colocar, nós vamos destruir. Bem mais simples. Bem mais simples. Depois eu tenho que fazer a plantação certinho, senão ela vai ficar ruim. Quando eu tenho plantação, eu tenho que colher isso aqui rapidamente, senão vai destruir. Então vai destruir. Uma das coisas que nós mais temos é... Cenoura. Vamos ver se eu consigo montar em um porco. Só que pra isso eu vou precisar de uma outra célula. Usa essa própria célula que eu já tenho no meu cavarino, né? Mas... Eu não vou fazer isso. Mas... ... ... ... Vamos continuar aqui. Podem ver que o gráfico tá meio Lixo, né? Podemos dizer assim É que tem uma coisa assim Eu deixei aqui O gráfico bem lixo Pra poder Pra poder, né? Deixar melhor do fofo do jogo, né? Ah, que legal Essa Me atacou pelas costas Pô, quebrou Tem a frente de papel aqui Não Aqui Clica, clica Como eu ia dizendo Pra melhorar a performance do jogo Eu diminuí um pouco a qualidade É, um pouco, sim Tem de ser O gráfico tá bem ruim, né? Pelo bem maior Deu Essa parte aqui Ok Mas temos que Quebrar essa aqui também Vamos aqui Ok Voltando aqui, pessoal Bora Bora aqui Colocar Uma Terrinha Bem aqui Tirar Essa aqui Será que é porco? Ah, quebrou Depois Depois eu faço Uma parte melhorzinha Por aqui Vamos escolher aqui Né? As nossas Lindas Plantas Doces Vermelhas Passar Passar aqui Nossa Que sorte Ai Então eu fui falar Deu Peguei tudo Dezenove Ótimo Vamos comer Minhas duas Aqui 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 Eu já posso tirar Agora Assim Onde Essas vezes Fica assim Um pouquinho Um pouquinho Às vezes Bem às vezes Fica assim Um pouco Mais lento Mais Travada Daquele jeito Não trava mais Opa Ah, acho que eu sei Por que Tá ruim Aqui Gráficos Não O jogador Não É Com Curação Devenção Acho que Eu quero encher Tudo isso aqui De terra Vem Tá Aqui Aqui Daqui Eu vou fazer Meu cercadinho Pra ficar bem bonito Pra ficar bem bonito Por meus animais Os animais Boa Vamos fazer Olha Olha que bonito Que o meu cavalo O meu cavalo Tá Vamos parar de brincar Com o cavalo Né Né Meu cavalo lindo Ai Eu tenho que comer Comida Ah Ah Não Pela primeira vez Travou Porque Eu andei Jogando Um solo Só que Não tava Travando Né Não Travou Pelo menos Eu vou guardar Minhas coisas Aqui Aqui Isso aqui Isso aqui Vamos guardar Minhas coisas Aqui Totalmente Relatoriamente Totalmente Relatoriamente Nossa Dez Isso aqui Fica aqui Isso aqui Vem aqui Vamos comer Agora Minha Pranquinha assada Oh Desculpa Cavalo Já vou te alimentar Ali com mais noção Acho que tá aqui Tá bem aqui Ó Maravilha Bonito Fala bonito Vamos colocar aqui Vamos pegar meus gravetos E também Vou pegar Madeira Pura Torre de madeira Na verdade Vamos fazer tudo que dá Tem que fazer mais Mas depois eu faço Agora preciso fazer isso aqui 20 ó 20 Vamos ver se dá 20 Ah tem que pegar minha terra também Aqui né Não é pra pegar isso Pra pegar isso É isso Tem mais um slot De mais Deixa aqui Eu tô pensando em mudar A minha plantação De frutas vermelhas Pra algum outro local Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Vocês devem estar se contando. Por que você está com uma porta aí? Por causa desse simples motivo aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. E aqui vamos colocar a tabuça. Daí vamos levar os cabelinhos pra cá. Deixa eu deixar isso aqui aberto. Opa! Vamos aqui a... Voltar que a porta ficou errada. Boa. Daí vamos levar os cabelinhos aqui. E pra cá. Aí está nosso lindo babau. Depois eu tenho que ir mais essa coisa aqui. Não sei. Um pouco. Depois destruir essa casa e criar uma outra. Deixa eu ver se tem alguma carne aqui pra se quente. Aqui. Peixe tropica. Eu não vou esquentar. Bacalhau cru. Assim. Fazer uma carne. Acho que não. Então vamos colocar aqui pra esquentar, né? Primeiro uso o bacalhau. Agora eu posso fazer outras coisas agora. Aqui são... Destruir isso aqui. Espero que eu não me arrependa. Estou pensando em fazer uma coisinha aqui que nem eu já fiz aqui no meu canal. Que é colocar tipo um ícone de pedregulho aqui. Colocar vidro escuro, né? E fazer uma pasta com macio lá pra cima. Vamos ver se essa aqui vai atrapalhar muita coisa. Não. Só vai parecer que a gente esqueceu a panela no fogo, né? Tudo bem. Aqui, ó. Agora que eu vi. Aqui também tem aqui. 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 E aí. Preciso comer. Já o que eu preciso comer. Pessoal, se vocês gostam do vídeo, deixem seu like. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Compartilhe com seus amigos que gostam de conteúdo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo que sai aqui do canal. Se você tiver uma dúvida, curiosidade, quiser mandar uma ruma, hack ou algum jogo, é só os comentários. E então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.